Olá turminha, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Alexandre e hoje galera vou estar ensinando a pegar seus bônus diários vou deixar os links para você estar pegando suas coedas, seus giros, seus spins diários e gratuito todo mundo tem direito a esse bônus diário, só que ninguém sabe pegar aí eu vou estar mostrando para vocês aqui é fácil, eu vou deixar o link na descrição já de antemão, você que é inscrito deixa o joinha, você que não é, vem pra cá, vem jogar então galera, vou deixar o link na descrição, um app e um link que eu baixo sempre aqui então vou mostrar, tá vendo, meu saldo lá tá 84 mil, tá vendo a gente vai aqui pro link aqui tem esse espinho aqui ó, esse aplicativo também ele também funciona, tá vendo aqui ó, as datas dia 15, dia 14, aqui ó, no caso, esse dia 15 aqui eu não peguei, esse 10 espinhos e um milhão de moedas tá, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que funciona ó, cliquei nele, aí ele vai direcionar lá pro seu jogo tá lá, tá vendo, coletar 600 moedas e 10 espinhos, tá vendo tá vendo ó lá viu, aí tem um outro também o outro, o outro, tem um outro, mas a data no DM não tá atualizada, deixa eu ver ele atualiza diário, tá, todo dia vai ter aqui esse aqui ó, é o seguinte, esse aqui também ó cada data desse aqui ó, tá vendo, dia 14, 25 giros eu já peguei ontem, né, eu já peguei ontem dia 14, 25 giros, colete 25 giros, colete 10 giros e um milhão de moedas, colete entendeu aí você pode tá pegando diário aí você que tá sofrendo aí que toma uma espancada aí rebenta seu colete o seu o seu escudo e você não consegue recuperar sua fazenda lá e falta o spin lá no finalzinho o giro lá no finalzinho pra você conseguir a grana então você já sabe aí, cara já tá aí, vou deixar os links dois links aí na descrição aí você pega aí o os bônus diários aí valeu galera essa foi essa foi o vídeo de hoje, tá eu queria só mostrar pra vocês e boa jogatina, tá tá, viu daqui a pouco eu volto com quando o outro abrir lá eu vou voltar quando liberar o outro lá eu vou voltar aqui pra mostrar que que ele também libera os bônus diários só que tá no atualizou ainda o site ele deve atualizar daqui a pouco mais então valeu galera até daqui a pouco eu volto com com a continuação do vídeo valeu tá vendo, aí você vem aqui na na página inicial do você vem na página inicial do opa vem na página inicial do do aplicativo aí você escolhe aqui aqui eu peguei já o espinho tá vendo agora eu vou pegar outro aqui ó dia 15 tá vendo dia 15 do 10 colete seu novo tá vendo coletei mais 600 tá vendo mais 600 e mais 10 espinhos né e pra quanto foi isso eu não joguei até agora tô sem jogar tô só aguardando só pegar não é quando você pegar todos os links ali pra mim é pouquinho porque eu já pego eu pego todo dia você que não pegou ainda você vai pegar aquele montão lá que tá lá não tem um montão lá com a data que vocês não pegaram então seu bichinho vai dar mais de mil giros aí pra você arrebentar a vida do outro valeu daqui a pouco continua de novo calma aí tá vendo e aí